O que acabou? O que, Bamboclin? Salavó, xó! Salavó! Na sua aldeia ele é capoclo Seu rompe-mato e seu arranca-toco Na sua aldeia ele é capoclo Seu rompe-mato e seu arranca-toco Na sua aldeia, lá na Jurema Não se faz nada sem ordem suprema Na sua aldeia, lá na Jurema Não se faz nada sem ordem suprema Na sua aldeia ele é capoclo Seu rompe-mato e seu arranca-toco Na sua aldeia ele é capoclo Seu rompe-mato e seu arranca-toco Na sua aldeia, lá na Jurema Não se faz nada sem ordem suprema Olha o vento que embalança a folha o Guiné Ele é o rei do Guiné Ele é o rei do Guiné Olha o vento que embalança a folha o Guiné Ele é o rei do Guiné Ele é o rei do Guiné Olha o vento que embalança a folha o Guiné Ele é o rei do Guiné Ele é o rei do Guiné Lembrai de sete ondas, lembrai Lembrai que ele é nosso pai Lembrai de sete ondas, lembrai Lembrai que ele é nosso pai Se ele é capoclo, ele vem do Jurema Com seu arco, sua flecha, bem não banda trabalhar Lembrai, lembrai Lembrai de sete ondas, lembrai Lembrai que ele é nosso pai Lembrai de sete ondas, lembrai Lembrai que ele é nosso pai Ele é capoclo, ele vem do Jurema Com seu arco, sua flecha, bem não banda trabalhar Lembrai, lembrai Lembrai de sete ondas, lembrai Lembrai que ele é nosso pai Lembrai de sete ondas, lembrai Lembrai que ele é nosso pai Saravá Oxóssi, Saravá Gungá Saravá Oxóssi, Saravá Gungá Saravá seu rei de umbanda é dono do seu chacudá Saravá seu rei de umbanda é dono do seu chacudá Se ele é rei, se ele é rei Na umbanda ele é rei Se ele é rei, se ele é rei Na umbanda ele é rei Saravá Oxóssi, Saravá Gungá Saravá Oxóssi, Saravá Gungá Saravá seu rei de umbanda é dono do seu chacudá Saravá seu rei de umbanda é dono do seu chacudá Se ele é rei, se ele é rei Na umbanda ele é rei Se ele é rei, se ele é rei Na umbanda ele é rei Se ele é rei, se ele é rei Na umbanda ele é rei Se ele é rei, se ele é rei Na umbanda ele é rei Obrigado.